A comunidade de skaters, jovens e menos jovens e mais maduros é tanta, que sentimos necessidade de criar um espaço com as condições de conforto e segurança como este, para lhes poder proporcionar um local para a prática desportiva. Curiosamente faz hoje exatamente dois anos em que começou a ser construído este equipamento esportivo, ele tem sido alvo de uma constante procura, temos aqui aulas de skate grátis, totalmente gratuitas para as crianças e jovens que aqui têm acesso à formação, mas também aqueles que já estão mais experientes, vêm e podem usufruir deste espaço e a procura é tanta que resolvemos crescer, vamos crescer exatamente aqui para este espaço, vamos duplicar cerca do espaço que aqui temos, com valências completamente diferentes da que aqui estão, aqui mais dos obstáculos ali menos, com uma pool que nos fazia falta e que nos vai permitir ainda receber maiores competições neste equipamento e com uma característica muito especial, o cuidado da integração do equipamento neste parque fantástico, com total respeito e em harmonia com o espaço verde e com as árvores aqui existentes.